Hulk achar que este Hulk tá chifrando o Hulk Hulk ficar triste e desconfiado de namorada Hulk nunca namorar outra garota Ah, homens tirando foto de Hulk Hulk com raiva Hulk não gostar de foto Ah, Hulk ser mal Ah, você também, camisa vermelha Ah, toma Ah, Hulk entrar aqui Hum, olha Life Invader Aqui trabalha Xihulk Hulk esperar que ela não está traindo o Hulk Senão o Hulk vai chorar e ficar muito raiva Ai, ai Ah, ah Ah Ai, Steve Rogers é tão gostoso Você matou o Steve Rogers, o grandalhão Ai, meu Deus, foge, foge, foge Eu odeio você, T-Hulk Hulk terminar pra sempre Hulk nunca mais olhar pra sua cara T-Hulk desaparecer Ai, será que eu dei a fuga no grandalhão? Ah, outro dia É Hulk uma sala Ah Essa sala é anti-Hulk Não é nada É assim mesmo Mas como que você entrou aqui? Não Hulk fugir Hulk matar o Steve Rogers Hulk não tá nem aí pra nada Ai T-Hulk, vamos voltar, meu amor Não é nada disso que você está pensando Entra no carro, mulher Ah, perseguição, bebê Perseguição, ah Beleza Deixa eu ligar aqui Não, não, não Perseguição Primeira bomba não estoura, Mimim, bebê Ah Perfeito Pronto, valeu Capitão América Ai, eu vou fugir do Hulk Hulk não deixou Ai, Hulk não deixou Cadê ela? Ah Volta aqui Eu pensei que sou a pé Não, não Não, não Eu pensei que sou a pé Não, volta, Hulk Que que eu te fiz Não fiz nada de errado, meu amor Eu sou a irmã gêmea da Shihulk, sabia? Ai, você falou que era santa Eu sou a irmã gêmea da Shihulk Ah, você é irmã Você é meu cunhado, sabia? Ah, você é irmã gêmea da Shihulk, então Ei, eu não sou a Shihulk, bobão E você acha que eu sou um trouxa? Ai, Homem-Aranha Hulk, desculpa Homem-Aranha? Não acredito Não, eu sou a placa Eu sou um corno Ai, droga Ai, eu sou livre, eu vou pro sul longa de cor Galera, olha só que loucura que aconteceu aqui no mundo do GTA V Parece que o Hulk descobriu uma traição por parte da sua namorada Shihulk Ela tava beijando o Steve Rogers, que é o Capitão América Então isso deixou o Hulk muito chateado Mas galera, eu acho que quem perdeu mesmo foi a Shihulk Porque o Hulk é um ótimo partido Mas tudo bem, né? É um ditado que eu sempre falo, pessoal Gosto é igual umbigo Todo mundo tem Mas bom gosto é igual dente Nem todo mundo tem Enfim, galera Tamo junto Até a próxima Sensacional essa aventura Que como diria o meu amigo Mongol Steve Até a próxima E tchau